Seja bem-vindo ao mundo marcial, criado pelas Forças Armadas do Estado do Rio de Janeiro, Urucan mistura Karate, Taekwondo, Kung Fu, Judo e Jiu-Jitsu. O sistema Urucan Brasil é um estilo brasileiro de lutas, que recebeu oficialmente a denominação Urucan do Brasil, em derivação dos nomes de duas cobras genuinamente brasileiras, a Urutu e a Caninana. A criação do sistema ocorreu em 20 de janeiro de 1972, na cidade do Rio de Janeiro, onde o seu criador foi o brasileiro Paulo César da Silva Lopes, sendo batizado em 13 de dezembro de 1983, com o nome oficial de Urucan do Brasil, com a colaboração dos tenentes, tenente-coronel Hélio Gomes Borba, segundo-tenente José Hélder de Souza Andrade e segundo-tenente Marcos de Araújo, ambos do exército brasileiro. O caminho do praticante inicia-se com o aprendizado de técnicas de chutes básicos, punhos, defesas, esquivas, quedas, rolamentos, alavancas, projeções, finalizações e estabilizações de posições, contudo este vai se aperfeiçoando em técnicas mais avançadas com a conquista de novas graduações, que lhe acrescentará novas ferramentas, como o trabalho de armas brancas, formas de catas, que são em número de 30. O conteúdo das faixas coloridas é todo direcionado para a luta corpo a corpo e defesas pessoal, onde que em continuidade na faixa preta o desenvolvimento é direcionado para a coordenação e promoção do civismo, amor à pátria e o desenvolvimento da cidadania. No treinamento, são ensinadas as seguintes técnicas, projeções, imobilizações, técnicas de braço, chaves de pernas, chaves de braço, articulações, estrangulamentos, gravatas, mata-leão, torções, dentre outras, sendo que nos treinamentos não se pode atingir o rosto com as mãos, pois com os pés é permitido, a nuca, os genitais, puxar cabelo, morder, dedo nos olhos, tapar a respiração, agarrar a garganta, pressionar o rosto com o punho ou cotovelo. O sistema é dividido em estágios que são realizados um após o outro ou separadamente. O objetivo principal do sistema é fazer com que o aluno busque dentro de si o seu instinto de defesa, trazendo-o à tona de forma disciplinada e aperfeiçoada, dentro de suas características pessoais a fim de doutriná-lo, no sentido de se tornar uma pessoa com maior autodomínio e poder de resposta positiva às situações de conflito e risco que se apresentem à sua volta, com o intuito de torná-lo também um conhecedor das oportunidades de ação ou passividade. Através da prática, entende-se o melhor funcionamento do corpo, reconhecendo e superando seus limites. Não enfatiza a força física, embora a prática das técnicas que são peculiares a desenvolvam, pois poucos privilegiados são beneficiados seja pela genética ou por trabalhos de musculação específicos, que naturalmente dão uma potência maior ao soco, chute ou agarramentos. O sistema procura estudar e assimilar, tanto a manifestação do movimento como a não-manifestação, a fim de buscar a harmonização de tempo e espaço. Sendo assim, mesmo praticantes sem um biótipo privilegiado, podem alcançar um excelente desenvolvimento marcial. Entende-se que a estratégia não é outra coisa que a capacidade de usar livremente a razão, a inteligência e a noção espacial, o ataque e a defesa, dependendo da maneira em que se mover o inimigo, desde que tenha treinado o suficiente as inúmeras técnicas, de forma de cata, que a prática tenha se transformado em algo alegre, agradável, até o estágio que a dor não incomode. No sistema técnica é o que prevalece, uma vez que não se dá importância em demasia a força física, pois o que se procura é buscar a transferência de peso e a força explosiva no que consiste em que o golpe leve para o alvo o peso do corpo, fazendo com que o golpe funcione como a mola contida, que é liberada, sendo que a velocidade não vai aumentando durante o percurso. Saindo já com a velocidade máxima, tendo sempre a mente focada no momento do impacto, é uma constante a busca da superação da força pela técnica, pois mesmo um oponente sendo superior fisicamente, ele possui os mesmos pontos vitais, de grande sensibilidade, de uma pessoa comum, considerada fraca, são eles, os pontos olhos, garganta, órgãos genitais e outros. Estes pontos ou alvos têm a mesma sensibilidade para pessoas de 50 ou 150 quilos. Dentro do sistema criado pelo mestre Paulo César da Silva Lopes, é ensinado ao aluno, na prática, a respeitar o próximo e a si próprio, no que tange também a questão de potencial a fim de controlar a situação de estresse, de uma agressão, liberando instintivamente o movimento que é treinado sucessivamente nas formas de catas e treinos livres de combate. Os golpes visam também, assemelhado a outros estilos de combate, atingir pontos sensíveis do corpo humano, igualando qualquer adversário, independente da força física nos momentos e situações que for necessária uma técnica mais vigorosa e contundente. As técnicas e suas variações, quer sejam de defesa pessoal simples ou não, são rápidas e objetivas, acessíveis a qualquer pessoa e para inúmeras situações. Um aluno treinado, assemelha-se a um praticante de karatê tradicional, jiu-jitsu, apkido, luta livre, kung fu e outros estilos, pois o sistema Urukan é uma variação das mais eficientes lutas do mundo, com as suas características próprias. Deixando sempre o seu praticante em posição confortável, com vantagem, perante qualquer oponente, de qualquer modalidade marcial, há diferentes técnicas e variações, que unidas, procuram completar cada espaço, cada dúvida, cada movimento de ataque ou de defesa, sem dar prioridade a um único método, pois de forma eclética, busca aproveitar, aperfeiçoar e assimilar todas as técnicas. As técnicas de combate do sistema Urukan, são combinações de três ou mais golpes, que objetivam o ataque, a defesa, o contra-ataque ou a defesa pessoal. As técnicas de ataque e defesa dividem sim. Cabeçadas, frontal e lateral, socos, diretos, em curva, cruzado, cruzado em martelo, com as costas da mão, de cima para baixo, de baixo para cima e giratórios, cotoveladas, frontal interno e externo, lateral, para cima, para baixo e giratório, chutes, frontal, lateral, com giro dorsal, lateral, cobertura, para dentro, para fora, com gancho, saltando, ao solo, joelhadas, frontal, lateral, para cima, para cima saltando, outros golpes, chutes com calcanhar, com joelho, engancho e com giro. Por ser uma arte dinâmica e inconstante aperfeiçoamento e incorporação de novas técnicas, de outros estilos, artes e sistemas de combate, haverá diferentes variações das técnicas apresentadas. As formas de defesa querem sejam em pé ou no solo, englobam as seguintes formas em um primeiro momento, podem mudar de acordo com as circunstâncias em que se dá o combate em cruz alta, média e baixa, com a mão alta, média e baixa, podendo usar o antebraço, para cima, para baixo, em movimentos circulares, em posição alta externa, média e interna, com canela interna e externa, posição de combate, guarda, em pé ou no chão, de joelhos ou deitado e diversas outras variações de técnicas. As formas de bloqueio englobam a utilização de técnicas de chutes lateral, lateral cruzado, com os pés em trava, com a palma da mão, com o antebraço, com o antebraço invertido, com o antebraço duplo, com a canela, com o cotovelo e diversas outras variações. Nas formas de esquivas, o corpo do praticante pode se utilizar das seguintes técnicas, pêndulo de tronco lateral, diagonal e para trás, de rosto lateral e para trás, de rasteiras e outras variações. No agarramento, os praticantes procuram sempre se posicionar em uma posição confortável que lhe possibilite sempre a finalização, no menor espaço de tempo como mínimo de esforço, quer seja em pé ou no solo, buscando sempre a estabilidade da base de luta e do equilíbrio. Raciocinando sempre a melhor forma de ataque e de contragolpe, evitando a hesitação e condicionando a fluidez das técnicas empregadas com suas variações. Nas formas de projeções, há basicamente a seguinte divisão, projeções altas, médias e baixas, existindo é claro uma gama extensa de formas de se projetar um oponente. No solo ao contrário de outros sistemas de luta de contato, só vai para o chão se houver projeção ou rasteira. Por isso é importante que o praticante, também, saiba e pratique constantemente as técnicas de projeções, quedas, rolamentos, técnicas básicas de pressão sobre articulações, músculos, a fim de obter um conhecimento da teoria com a prática. As imobilizações e finalizações podem ser executadas em pé ou no solo, fazendo com que o praticante tenha que dominar a linguagem da luta de solo. Vale destacar algumas das inúmeras imobilizações e finalizações que são praticadas. São elas, americana por cima e por baixo, mão de vaca, torção de punho, chave de dedo e de dedão, chave de rins, mata-leão pelas costas, pela frente invertida, chave que mura, cadeado, armiloque de braço e de perna, chave de pé, triângulo e variações destas. Todas essas técnicas descritas e outras mais aprofundadas, formam um conjunto que, quando harmoniosamente utilizados, formam um combate de solo, eficiente e finalizador. No que tange aos aspectos técnicos, o urukan se assemelha aos estilos tradicionais de karatê. Prática contínua é a prática em si dos fundamentos básicos das bases, chutes, socos, defesas, projeções, dentre outras, sendo a base para o combate livre, pois o aluno nessa etapa garante o ganho de velocidade, bases firmes, velocidade e força nos golpes, além do complemento do domínio muscular, que é a finalização, sendo o resultante da concentração e foco direcionado da potência máxima no exato momento do impacto nas formas de catas, pois compreende exercícios de formas estilizadas do sistema, sendo feitos de maneira constante e coreografada antecipadamente, demonstrando estilos, além de ser forma de combate imaginário entre dois ou mais adversários. É o que mantém o aluno com a tradição e essência da arte. Sistema de graduação No sistema de combate Urucan a graduação é constituída atualmente pelas seguintes cores de faixa, branca, amarela, laranja, verde, azul, azul ponta preta, azul segundo ponta preta, azul terceiro ponta preta, preta primeiro grau, preta segundo grau, preta terceiro grau, preta quarto grau, preta quinto grau, preta sexto grau, preta sétimo grau, preta oitavo grau, preta nono grau, preta décimo grau. O uniforme kimono, utilizado dentro do Urucan, é o seguinte. Kimono preto e branco, calça preta e parte superior branca, usado nas graduações, branca até amarela kimono todo preto usado nas graduações, azul até preta terceiro grau, kimono misto, preto camuflado, usado nas graduações, preta quarto grau e em diante. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal, veja também as playlists com temas semelhantes. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!